Vamos falar de eleições americanas. A gente está falando de eleições para o Congresso, né? Falando aqui como se a gente estivesse falando do nosso sistema, falando de eleições para o Congresso. É algo que a gente não tem, não nesses termos, não dessa forma, né? Mas é muito importante para lá. Professor, como é que funcionam as eleições lá e qual é a diferença para o Brasil? A primeira diferença forte que a gente tem que entender, porque isso é a importância das eleições dos midterms, né? Dessas eleições do meio de mandato. Na metade de mandato de cada presidente testa, né? O presidente ganha eleição e fica há quatro anos. Porém, na metade do mandato, ele tem que enfrentar uma relação em que ele troca toda a Câmara dos Representantes. Quem é deputado nos Estados Unidos não é deputado por quatro anos, é deputado só por dois. Senadores, não. Senadores são mais longo o mandato e aí troca de forma diferente. Então, nesta eleição, agora, o que é que está trocando nos Estados Unidos? Está trocando toda a Câmara dos Representantes, os 435, entre aspas, deputados, como nós chamamos aqui, e mais o Senado, os 100 integrantes do Senado, não trocam todos de uma vez. Agora está trocando um terço desses representantes, 35 por 35 cadeiras de 100.